Para incentivar o crescimento da economia, o governo vem anunciando uma série de medidas. Hoje, foi a vez de estender o benefício de desoneração da folha de pagamento a mais de 25 setores da economia. A medida anunciada pelo governo vai reduzir os custos que empresários de setores estratégicos da economia têm com funcionários. Com isso, deve aumentar o número de empregos com carteiras assinadas no país, baixar os preços dos produtos e ampliar a competitividade da indústria brasileira. A desoneração da folha de pagamento foi estendida para outros 25 setores. Na prática, as empresas beneficiadas vão ser dispensadas de pagar o INSS patronal. Em contrapartida, vão ter que repassar entre 1% e 2% do faturamento aos cofres públicos. Isso reduz o custo da mão de obra para esse conjunto de empresas, as torna mais competitivas no momento em que o mundo hoje vive uma crise, onde as empresas lá fora estão reduzindo o custo da mão de obra. Só que lá fora, eles estão diminuindo os salários e diminuindo os benefícios dos trabalhadores. Aqui, nada disso acontece. Aqui é pelo contrário. Nós estamos tirando a tributação patronal de modo a preservar os salários. Com a medida que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem, o governo abre mão de arrecadar quase 13 bilhões de reais em 2013. Estão entre os setores beneficiados com a medida os de aves e suínos, o de transportes rodoviário coletivo e aéreo e as indústrias de papel, além de medicamentos. E também hoje, o ministro da Fazenda anunciou que a previsão de crescimento da economia este ano é de 2%. Certo.